Estamos aqui no Broco da Virgem e teve um atraso que era para o Broco da Virgem sair de duas horas e até essa hora ainda não saiu. Vamos lá, dar uma sacada lá para dentro. Vamos mostrar aqui para vocês a rapaziada aqui na rua, todo mundo aqui que está esperando o Broco vir. E até agora o trio da Índia está lá. Vamos lá, vamos dar uma sacada lá no Broco. E aqui a gente encontra de tudo, olha para aí. Veja que nega linda, veja que coisa linda. Olha para aí, olha gente, olha para aí. Um tapinha na bundinha, gente. Aqui a gente encontra de tudo, certo? Você vai ver você lá no canal, viu? Quero ver, quero ver, quero ver. Daqui a pouco eu dou o canal a você. VTV MS Cellular. Galerinha, bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui, olha a rapaziada, todo mundo aqui. Esperando aqui o Broco vir e o Broco até agora nada. A galera todinha aí. Olha a rapaziada aí, todo mundo aí, esperando o Broco vir e até agora nada. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma sacada lá no... E aí, Juninho? Olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho. É isso aí, galera. Vamos dar uma sacada lá no... No Broco, gente. E está assim, todo mundo esperando o Broco vir e nada do Broco vir. Já era para ter vindo e nada. Cadê o Broco? Cadê o Broco? Todo mundo esperando o Broco passar e até agora nada. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma sacada lá no... No Broco, que já era para ter saído e até agora nada, galera. E vamos dar uma sacada, olha. Olha a quantidade de gente que tem. Olha para ali, olha quem que está ali, olha. Olha, perdido ali. Beleza? E é isso aí, galera. Olha para aí, galerinha. Olha, rapaziada. Todo mundo esperando aí o Broco e nada do Broco vir, né, gente? Nada do Broco vir, olha. Era para o Broco ter vindo e até agora nada. Olha para aí, todo mundo esperando o Broco. Cadê o Broco? Todo mundo esperando o Broco e nada do Broco. Olha aí, olha para aqui, olha. E aí, gente? E olha aí, olha. Está vendo aí? A galera todinha aqui, olha. E aí, galera? Vamos aí. Ah, rapaziada aí. Todo mundo esperando o Broco. Cadê o Broco? Até hoje. Cadê o Broco? Isso é uma vergonha para Rio Novo, velho. Desde que hora? É uma vergonha. Desde duas horas. Desde que hora? De meio dia. De meio dia esperando o Broco. Está vendo aí, galera? Isso é uma vergonha. E aí, está vendo aí? A voltar um velho tempo, o Broco sair de onze horas. É isso. O Broco da Virgem até agora nada. Está vendo, galera? É isso aí, olha. Nada do Broco. Todo mundo esperando o Broco. Cadê o Broco? Cadê o Broco? E aí, ele não saiu. É isso? E aí? E aí? Olha aí, a rapaziada aí. E aí? Tem que vir o Broco, tem que vir. Tem que vir, pô. Está vendo? Olha. Uma galeguinha aí, ó. Querendo. Estou engraçado hoje em dia, viu? Está vendo? Ó. Está.